Rincão Amado Estampado no meu coração Amante A doce recordação O meu querido Rincão E no remanso do rio Contra o sol coente Vinha subindo um navio Que alegrava a gente Era tão lindo esse dia Sempre me recordo O velho barco trazia Meu amor a bordo Nosso passeio na Xalana Era um encanto Que lindas noites vivi No meu rincão Guarani Mas a morena que eu pensava Que era santa Fez de mim um sofredor Zumbando do meu amor Deixou meu peito magoado E o meu coração Me fez assim padecer Com a ingratidão Mas se voltasse um dia A pedir perdão Eu juro que voltaria Para o meu rincão O meu coração Legenda Adriana Zanotto